Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, nós vamos jogar com o Goku Super Sayajin 3 lá no PVP O meu está Full Soul Bust, eu não vou entrar em detalhes sobre os status dele porque eu já fiz uma análise em outro vídeo Eu acho que não há necessidade, a gente vai colocar ele em prática agora, beleza? O time que eu escolhi para a gente jogar é esse que vocês estão vendo na tela Não precisa ter o Bardock porque os principais vão ser o Super Godita Vermelho e o Goku Azul Sparking do filme do Broly Esses três personagens juntos são excelentes Se vocês quiserem, vocês podem montar nessa configuração também, colocando outro Goku Azul para dar Striker Attack E esse Goku da Genkidama para dar um Strike Defense A gente vai enfrentar um time legal, o time dele está misturado para completar as cores Mas são personagens bem legais, igual o Freeza e o Android 16 A gente vai começar com o Goku Bom, começou com o 16, é vantagem para a gente Ó, a carta verde dele a gente vai reduzir em 5 o custo dos Strikes Isso é muito bom Boa, conseguimos esquivar Olha só, o custo fica em 14 Porque ele está Full, né? Aqui a gente está dando uma surra no Super Godita com ele mesmo Agora a gente pode mudar para o Goku Azul Bom, deu tempo dele mudar de personagem lá Deu um lag aqui Tá, vamos mudar aqui para o Goku Olha o Godita aí Ah, beleza Eu vou usar o meu... minha carta Tá dando um lag muito grande, né? É, infelizmente o PVP tem que melhorar, né? Não dá para só ter personagens novos e o PVP continuar dando lag, falha de conexão, essas coisas Segura aí meu Kamehameha Godita Ai Será que eu tomei muito dano? Beleza Razoável Segura meu Kamehameha 16 Nossa Ai Ah não, beleza Deu, deu certo Olha esse lag Vamos lá, vamos fazer um Rising Rush nesse carinha Com lag e tudo Nossa, só veio cartas de Strike Mas beleza Já tiramos bastante life dele, né? Igual falei para vocês, esses três juntos Goku Super Saiyajin 3 Super Godita E o Goku do filme do Broly Cara, muito forte juntos Eu não senti falta do Bardock aqui Eu vou deixar ele autodestruir o Goku Tá lá Vou deixar, não tem nada não Manda ver, 16 A gente venceu Será que o Goku sobreviveu? Sobreviveu Nossa adversária tem um time competitivo Um time Regeneration E um nome que eu não entendo nada A gente vai começar com o Goku Super Saiyajin 3 também Vocês podem ver aqui, ó Oito cartas de Strike Quatro de Blast Um especial Move Um especial Skill É o jogo de quem esquiva primeiro aqui Ele quer esquivar eu também Beleza Vai me atacar Já vou mudar para o Goku azul Mudou para o Majin Buu Jogou bem Vai aproveitar aí os 5 segundos Que ele me trava Nossa Senti aqui um lag muito grande Uou, 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 uou Vamos bater nele com o Goku Super Saiyajin Vou usar o especial Skill dele de novo O Strike vai ficar mais barato para a gente Olha o céu aí Só lembrando vocês que o Goku está tirando esse dano muito alto Porque o time dele é Regeneration E ele causa mais 40% de dano Olha o Majin Buu aí de novo Nossa, agora o Sopro dele vai me pegar Ele usou duas vezes né Essa vantagem do Majin Buu Agora já não vai funcionar mais Agora a gente já pode fazer o Rising Rush Que é bom para a gente Vou entrar lá para o Janemba Beleza Beleza Aqui eu nem vou fazer o Rising Rush no Janemba Não A gente nem precisava né Mas a gente vai usar Roxo contra Roxo É bem legal Tirou bastante dano do Janemba E o Janemba é Defense Podia ter feito o Rising Rush no céu aqui né Bom, ele fez lá Ele não quis esperar Quis fazer o dele Vou fazer o especial do Super Godita Olha o Majin Buu aí de novo Bom, acho que o Majin Buu aqui não vai ter muita chance contra o Goku né Boa, recuperou o Life Segura o Kamehameha Olha o lag Ah, esse lag foi bem suspeito hein Estranho Mas beleza Usou errado É Majin Buu O que você vai fazer agora hein Majin Buu A gente vai derrubar o time Regeneration com os três personagens Praticamente inteiros Será que ele vai dar Disconnect? Se você tiver conseguido esses três personagens Pode confiar que você tem aí um time que te leva pro top do ranking Sem precisar trapacear Boa, agora nós vamos enfrentar aqui o Bardock, o Black, o Majin Vegeta, o Super Godita Esse time dele também tá muito bom A gente vai começar com o Super Saiyajin 3, Super Godita Boa, Super Godita Ó, começamos com a vantagem Já mudou pro Goku Black E nós já vamos mudar para o Super Godita Lembrando que o Goku Black ele tira mais dano dos Super Saiyajins tá Bom, aqui eu não vou poder mudar pro Goku Super Saiyajin 3 Tomara que o Bardock não nos trave aqui né Perou o Ki Vamos lá, Goku Super Saiyajin 3 bate nesse Bardock Ou melhor, Goku Super Saiyajin azul bate no Black E aí vai mudar pro Super Godita ou o Black que vai sofrer? É o Black É o Black Então tá aí Menos 1 É claro pessoal que vocês não podem colocar responsabilidade em um personagem Vocês tem que saber mudar na hora certa Ah, o Bardock vai me travar aqui Certeza Travou Jogou bem É torcer pra ele tá 100 Ki lá Mas ele tem, tem Ki Não se passaram esses 10 segundos? Não se passaram ainda? Como assim? Vai Goku, bate nele, bate nele Nossa, empatou Nossa Pus 810 Eu me precipitei Ele vai fazer Rising Rush Eu me precipitei na hora de apertar Nossa Lá vem o Godita Vai Goku, vai, vai, vai Aê garoto Vamos dar o troco nele agora E agora a gente vai fazer o nosso especial Tomara que dê Fenty nele Deu Fenty Segura essa seu Godita Tivemos sorte aqui, hein Eu vou fazer essa jogada aqui Pronto Só pra gente ter aqui um especial move pra usar Nossa, fez Rising Rush Jogou bem Jogou bem Derrubou o Super Godita Mas beleza É o Bardock, né, cara O Bardock pode derrubar o Super Godita Ah, não acredito que veio o Goku Tinha que ter vindo o Goku Super Saiyajin 3, cara O jogo aqui O jogo aqui foi a favor do nosso oponente Eu não gostei disso, não Eu achei isso muito desleal da parte do jogo Viu? Viu o jogo? Mas beleza Olha só Derrubamos o Bardock com 3 Tracker Attack Bom pessoal, eu espero que vocês tenham percebido o potencial desse time Mas o jogo não para Semana que vem já tem personagens novos Mas eu gostei muito desse time Além de ser forte É divertido de jogar Eu espero que vocês tenham percebido isso E tenham se divertido nesse vídeo Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve Tchau 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 Tchau